Isso aqui que vocês estão vendo, atrás de mim, essa Kombi, é um presente da diretoria da Chapecoense, para mim, pelos 10 anos de futebol que eu joguei no Chapecoense. Então, eles acharam por bem me dar um presente, como o meu ramo é alimentos, cachorro quente, eles acharam por bem me dar esse presente, pelos 10 anos que eu joguei no Chapecoense, que eu fui um jogador que sempre tinha uma conduta exemplar, e aí a Chapecoense me deu pelo meu conduta exemplar, pelos 10 anos de clube, e pela minha conduta, minha relação na cidade, que são uns 40 anos que eu moro aqui, com a torcida Chapecoense, então já saíram por justo e me dar esse presente. Quantos anos em Chapecó? 40 anos. 40 anos. E o que você lembra daquele título de 77? O título de 77, eu lembro que a final foi aqui, que era o antigo Indicondal, hoje é a Arena, e nós ganhamos em cima do Havaí, 1x0, aqui. E o que mais vende aí no carrinho do Janga? No carrinho do Janga, na Kombi, aqui, a gente vende três tipos de cachorro quente. Nós temos o simples, o completo e o sup. E no estádio? No estádio, nós temos dois tipos de cachorro quente, o simples e o completo. O super não vai lá para o estádio. Então quem quiser vir comer um cachorro quente amanhã aqui não vai ter, porque o Janga vai estar na Arena Condá, é isso? Quem quiser comer um cachorro quente hoje, o Janga está aqui na Getúlio. Amanhã, só na Arena Condá, não estarei aqui. E qual é o palpite para o jogo amanhã, Janga? Palpite para o jogo amanhã é 1x0 para nós. 1x0, vaga na final. Vaga na final. E é Libertadores ano que vem? É Libertadores, a gente está sonhando. É um sonho que pode ser possível. A Chapecoense tem tudo para chegar lá. É um sonho que pode ser possível. Obrigado.